Fala minha amiga, tudo beleza contigo meu amigo? Advogado rebate Henrique Castelli e diz que foi ele quem começou toda a baixaria. Mas antes de contar essa história pra você, quero te pedir, você que tá chegando agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo, deixa seu like pra ajudar a gente a crescer aqui no YouTube, gostando do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra você receber todas as nossas notificações. Agora roda o TV Show! E o advogado dos dois homens que se envolveram na confusão com o Henrique Castelli, a gente falou sobre isso já aqui no TV Show, aqui tá o card pra você, ele se pronunciou e rebateu dizendo que quem começou a confusão na verdade foi o Henrique Castelli, ele concedeu essa entrevista pro site Extra, segundo o Lucas Doria, que é o nome do advogado, quem iniciou a briga então foi o próprio ator que estava alterado, segundo ele, e deu uma muqueta no empresário Guilherme Ascioli, se liga! Pois bem, o que foi que aconteceu nesse fatídico dia? Importante registrar que um, né, uma das pessoas que estavam naquele local, é um empresário aqui da cidade de Maceió, uma pessoa de bem, um pai de família, bem casado, bem quisto, nunca se envolveu com violência, essa pessoa tem, no dia anterior ao ocorrido, ele cedeu a lancha para o ator Henrique Castelli, ele tem uma lancha lá na Barra de São Miguel, cidade de verão aqui, onde aconteceu essa situação, e Henrique Castelli usufruiu da lancha desse cidadão, o Henrique Castelli curtiu com seus amigos, a lancha estava à disposição, com marinheiro, com bebidas, tudo de uma forma, certo, totalmente pacífica e harmônica, no dia anterior. No dia seguinte, esse rapaz é proprietário de uma casa de festa aqui em Maceió, e cedeu uma quantidade de 15 cortesias para que Henrique Castelli fosse para essa festa junto com seus amigos. E aí, essa festa, o Henrique Castelli entendeu que não estava bacana, e se deslocou para o litoral sul, que é a região da Barra de São Miguel. Chegando na Barra de São Miguel, Henrique Castelli encontrou com esse empresário, proprietário desse estabelecimento, e disse que a festa não estava boa. Ele ficou, digamos assim, provocando o empresário, dizendo, como é que você me manda para uma festa que não estava tão badalada, com pouca gente, e ele ficou importunando esse empresário por muito tempo, de 10 a 15 minutos. E essa importunação foi ganhando, de certa forma, um tamanho que não era agradável, e esse empresário disse, Henrique, você está me desrespeitando, eu quero que você fique quieto, se a festa não foi o sucesso que você esperava, tranquilo, vamos superar, vamos aproveitar o dia de hoje, essa festa que nós estamos aqui. Lembrando e enfatizando que esse rapaz estava com a esposa, era aniversário dele, estava comemorando, não tinha nada de ação violenta, de pessoas violentas, isso não existe. E aí você já imagina mais ou menos, né? Aquela coisa, tal, 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 e um grita aqui, aponta o dedo para lá e tal. E aí, a discussão ficou acalorada, até que o Guilherme, que estava ao lado do Bernardo na hora, chegou, interviu, tentando apaziguar a situação. Entrou a turma do deixa disso. Não, não, não vamos brigar aí não, pô galera, paz e amor aí, vamos pegar uma bebida, tal, 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 aquela coisa. E aí, que o Henrique Castelli deu um soco, que atingiu o Guilherme, que só revidou. E aí o Henrique tentou agredir o Bernardo, o soco pegou no amigo do Guilherme, ou seja, pancadaria geral, que estava com ele no local, o amigo reagiu, claro, recebeu um soco, deu outro soco, e a bacharia estava completa. E aí a coisa desenrolou, e o advogado diz que o Henrique estava bastante alterado nesse momento. Ele diz o seguinte, Não posso afirmar que ele estava embriagado, sem que um laudo venha testar isso. Apesar de todo mundo dizer que ele estava totalmente alterado. Acredito que ele não estava no seu estado normal. E a defesa do empresário diz também que o cliente teve um derrame no olho, decorrente do soco que levou do Henrique. E bem difícil aí, ficou complicado, hein? A gente até gravou o vídeo aqui, a gente já colocou o card pra você. A gente gravou o vídeo aqui falando que foi uma agressão, segundo o Henrique Castelli tinha falado, uma agressão totalmente covarde, onde ele não teve a oportunidade de se defender nem nada. Agora vem uma outra versão que já muda toda a narrativa dessa história aí. Agora, qual que é? O Henrique Castelli procurou Sarna pra se coçar? Qual que foi? Ele chegou lá alteradão mesmo e quis bagunçar, quis reclamar, e o outro quis ser mais macho que o outro macho? Aí já viu, né? Aí virou baixaria. E claro, a gente tem que condenar toda a forma de agressão, de violência. Infelizmente, tá pipocando aí um monte, né? Várias agressões, violências e tudo mais. E a gente tem que abominar sempre toda essa história, porque o que interessa na nossa vida é paz e amor, hein, galera? Então, paz e amor no coração e vamos que vamos. E você, o que você achou de toda essa história? Deixa aqui nos nossos comentários a sua opinião. Aproveita, se inscreve no nosso canal. Pra você receber também todas as nossas atualizações, ativa o sininho. Vídeos de segunda a sexta. Hey, sister! Sempre com muito entretenimento pra você. Hey, brother! Bora se inscrever aí no nosso canal. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Te espero, claro, no próximo TV Show. Um beijo pra você, forte abraço e até mais.